Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quer saber, Herman? Você tem zero personalidade, mas o seu trate é da hora. Me dá umas dicas de costura? Talvez da coisa. Bom trabalho, Spider-Man. Você descobriu os motivos dele? Eu tentei, mas ele não é muito falante. E eu acho que ele me odeia. Você tem esse efeito em muita gente. Mas você me ama, né Yuri? Eu te suporto. Nossa, acho que isso é a coisa mais fofa que você já me disse. Herman, há quanto tempo. Eu não sou advogado, mas eu acho que isso é a aula condicional. Opa, acho que temos prédios aqui. Quer brincar de verdade? Opa, não é? Opa, não é? Que tal o prato? Opa! Vai ser soco na cara. Opa! 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 Ele vai falar de ciência. Lembra da nossa primeira luta? Eu sou jovem, idiota e só idiota. Você fala demais. Bom, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico pro quanto uma pessoa deveria falar? E quem determina a proporção ideal de cuidar? Agora eu posso fazer mais estrada. Por que você tá fazendo isso, Herman? Porque se não quiser, eles vão me matar. Se você abrir o jogo, eu te ajudo Você quer ver, vou me ajudar Então deixa eu pegar o dinheiro Foi mal, não vai rolar Sabe, as pessoas nem usam mais banco Você deu sorte de encontrar algum dinheiro Se você quer mesmo assaltar banco Tenta mexer com ações Isso tá na moda Para, para, para Qual é, Herman? Se você me despeca quem tá trabalhando Eu te ajudo a fazer um acordo Se eu falar, eu morro Eles deixaram isso bem claro Você tá me assustando, Herman Você não costuma ter medo das pessoas Eu nem sei se esses caras são pessoas Ou nem sei qualquer coisa por trás da faca Espera, você disse máscara? Fica parado Se pedir por educação, é um mês Se você me disser pra quem tá trabalhando Eu te ajudo a fazer um acordo Se eu falar, eu morro Esses mascarados, pra quem eles querem o dinheiro? Não sei e nem ligo Quando eu acabar o serviço, tô fora Se desistir agora, a gente te protege Nem pensa Nem pensa Você não viu o que eu vi Vai correr Seu filho da... Tá, última chance de se desistir Agora é sério mesmo É hora de se mexer Agora é a última, última chance Sério Você provocou essa ruína Literalmente Nossa Ele tava com medo e desesperado Esses demônios, de repente, tão por todo lado Beleza, Yuri O Shocker é todo seu agora Muito bem Temos uma cela especial pra ele na volta Vamos garantir que ele fique preso desta vez Aliás, eu tenho quase certeza De que ele tá trabalhando pra gangue de demônios Gangue de demônios